The Last Meme. Aposentados. FNX no Taierum? Impossível. Foi o que eles disseram. Ô, cameraman. Alô, motorista. Porra, é o cameraman. E vai ser 2x2 bola plantada B. Aonde? Tá na mão do Fênix. Ele tem estrela. Ele tem estrela. Olha o Fênix. Eu falo pra vocês, velho. Eu falo, velho. Olha aí. Ele pegou 2 caras de faca na mão com 15 de HP. E quebrou o Meme. CSGO.net. O melhor site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. O mês tá acabando, mas ainda dá tempo de você utilizar o cupom EXA. E utilizando o cupom EXA, você concorre a 15 facas. Uma faca. Pra 15 pessoas diferentes que utilizarem o cupom EXA. Tem Karambit Fade. Tem Paracord Slaughter. Tem M9 Doppler. Então usa o cupom e preenche o formulário. O link do site e do formulário para você participar do sorteio estão na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia... Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cachorro337. Vamos falar de Imperial. Rapaziada, nem o torcedor mais otimista esperava esse início avançador da equipe. Os caras estão sensacionais. E assim, não tô falando só pelo resultado da última partida. Tô falando por todos os jogos, desde o primeiro até esse de ontem contra a MBR. Os caras estão evoluindo. Então no Qualify do Major, aqui no Brasil, eles perderam pra Kazé nos dois últimos jogos. Na Romênia, eles já ganharam dos caras. Kazé, Kazé, Kazé Porto, enfim. Ou seja, foi uma baita evolução. Lá na Romênia, na primeira partida que valia a vaga direto pro Major, eles perderam pra MBR. Ontem. Contra a MBR. Meu pai. Mas vocês não tão ligados. Exceto a FURIA, que eles não jogaram contra ainda. É nítido que eles são superiores a qualquer outro time do Brasil. Repito, não dá pra falar ainda que eles são superiores que a FURIA. Aguardamos esse embate. Mas eu vou contar o que aconteceu ontem, porque, mano, foi bizarro. Os caras já estão classificados pro Major. Já ganharam um pequeno torneio. E ontem conseguiram a classificação para a EM Dallas 2022. Vai ser um baita de um campeonato da Yerun, onde vai ter FURIA, NAVI, FAZE, HEROIC, Cloud9. Então assim, teste de fogo pra Imperial. Eles estão classificados pra esse campeonato, que vai acontecer no dia 30 de maio, ou seja, depois do Major. Mas vamos falar de como foi essa classificação. Eles fizeram ontem uma MD3 contra o time da MBR. Um time de jogadores jovens, jogadores extremamente habilidosos. Mano, você gosta ou não da MBR? Não dá pra negar que, pô, Tchela é muito bom, Jota é muito bom, UD come gel, sensacional. O time em si é muito bom, né? Tô aqui tá no Major. Mesmo assim, a Imperial foi lá e... Pum, bancou. E eu vou contar pra vocês como tudo aconteceu. A FNX, ele tá renascendo das cinzas de novo, pai. Primeiro mapa da MD3. Vertigo 16x6 para a Imperial. Destaque aí para a Fer, Bolt e a FNX. Fer, terminou a partida 23x9. Bolts 20x10 e FNX 21x12. Um spam. 25x4. 23x4. Fer, Turtle. Aí, foi. 4x4. Medezit J Turtle. Tem que ter espaço aqui, tá? É isso. É isso. 3x2. Ok, calma. Era 2x4. Calma. Fallen. 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 Ele fala em salto. Bebez. O Cloud9 contratar um game de este time horroroso, mano. Que da hora, mano. Cara, teve um rolê também. Coisas do Twitter aí. E aí, embaixo, Liquid 2, 0x0. Parada, né, mano? 4x0, Imperial. Ó, aí ele tá, ó. Ele tá, ó. É que é uma trocação cima, abaixo. Ó lá, ó lá. Moça! Eita! Sem tempo! Sem tempo! Sem tempo! Sem tempo! Acabou! Ah, c4! Nossa, sem cover! Ó lá! Ai, parou! 1x1! Ele... 6x3! Era a rota do aeroporto certinho, baixinho, com o avião. Mano! O time da Imperial hoje num CS adulto. Adulto, velho. Entre aspas, vocês estão de brincadeira, porra. É 3x0 no RMR das Américas. O MIBR no Grupo A, no Grupo B, então, era LED. O MIBR tivesse jogado na Europa, era LED. Juntou 5 caras, se conheceu na LAMP. Beleza, olha aí o Fênix. Hoje tem clutch do Lincoln Law. Fênix. Gigantesco. Voltando. Eu não falei nada. Que isso, Fênix? Calma! É rush, é rush. Que isso? Eita! É rush? Meu Deus! É o rolo compressor da Imperial, velho. Bombear. É da Imperial, a C4 tá plantada. E é 4x2. Você deve ter reparado o Tsunami vindo, Tigrão. Você deve, velho. Eu aqui não, velho. Você não sentiu. Não. Pegar o conteúdo de volta, velho. Mas peraí, né? 14x3 engana, velho. Será? Vini, Fênix. Vai aí, ó. Vini tem que plantar. Ele tem que plantar. Ele vai plantar direto. Vini é inteligente, ó. Ele sabe que a única chance dele plantar era essa. Não precisava nem ganhar o round. 14x4. Vários aí. Que isso, Jota? Nossa, o Ferdi. Que isso, Fer? E ó o Tchelo. Na beirola da smoke, ó. Vão desconfiar? Não vão, ó. Já com... Ah, só que aí você não tá vendido. Ainda conseguiu dar muito dano. O Turtle não tem smoke. Ele tá pedindo pra alguém apagar ele. Meu Deus! Dobra. Acabou. Acabou. Ou não. 12 segundos. Vai me berrisar? Não vai. Tá plantando num lugar escondidinho ali. O Exit não precisa ir. Ele vai ter que ir. Tem. Com certeza já teve. Quando a gente tiver 15x6, o que a gente faz? 15x5. Tipo assim, já rolou essa conversa? Já, mano. Já rolou. Talvez. Ó a CZ, ó a CZ, ó a CZ. Não tem poder, mano. Já que acabou. Tá aí. Opa. Não tem kit. Não tem kit. Hum... 16x6. Segundo mapa, inferno. Vitória da MIBR, mas foi bem acirrado. 16x14. Mesmo com a Imperial perdendo, o FNX jogou muito essa partida. Ficando aí com um KD de 23x17. E agora está a um mapa da IEM Dallas. Um campeonato mundial bom. Um bom campeonato mundial. Como é que você tá? 17, 16, 15. 17. Nossa, Uti. O Tigrão foi de base? Cadê o Tigrão? Uti. Cara, o Uti salvou aqui até o momento. Ai. É. 2x2. Ele ficou vivo. Não, mas ele salvou. Ele salvou. E essa C4 tá dentro da Smoke. Acabou. Ficou bom o round, ó. Ó. Ai. Deu HS. Ué. Tá tudo cagado, galera do MIBR. Meu Deus. Impossível. Meu Deus. Nossa. Impossível. Impossível. Será? É uma bala em cara do FN. Meu Deus. E de novo, né? De novo. As HE cantando ali, né? Nossa. Ô, Jota. Cuidado é que você vai arrumar aí, hein? Nossa, velho. Jota. Ô, 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 ô. Aí, aí vale a pena. Aí já, aí já, aí já, aí já é... Era bovinho o round, mas tinha uma K e tal. Ih. 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 Que isso, Jota. Que isso, Jota? É isso. Calma. Nossa. Que isso, Jota. Que isso, Jota. Que isso, Jota. Agora o jogo virou. Tá bom. Que isso? Que isso? Mano, meu amigo. Que isso? Ah, o bombear tá livre pro time da Imperial. Vai encontrar o round, hein? 3K do homem, hein? Faltando aí, ó. 10 segundos. Tá vindo, ó. Ó, ó. Ó, 12 segundos. Parou. 10 segundos. Caiu a C4. Caiu a C4, cara. Aí, na... Mano. Você fica na tranquilidade que você vai ver o que você não viu. Aí. Opa. Que isso, Vini? Agora vai... Nossa, que isso? Eu achei que... Que isso? Eu achei que ia parar. Olha o que fez. Meteu a marcha 4 aí e foi, velho. De lado. Ok. Mas ele é um... O que é que o Colo ganhou, mano? Eita, olha o Tchelo. Jogado, ensaiado. É uma W, uma K. Nossa. 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 Mais uma. Que isso? Caramba de puta. Aí, né, velho. Não vai olhar, vai olhar, não vai olhar, vai olhar. Turtle já levou o Fallen. Ó o biquinho. Ó o biquinho. Ó o biquinho. O cameraman... Aí, fazendo pistola, as coisas ficam mais fáceis. O Imperial, ele não tá muito pra conteúdo, não. A gente grama. A rapaziada que é 2-0 seco. Isso. O Feiro que saiu dando reload? Existe. Olha o Boltalha voltou. Tá olhando. Nossa. Ficou manjado ali o Turtle. Nossa. Já sabe que sentou na HE. Cara, ele não vai enfrentar isso ali. Tá, velho. Ele demorou ali. Nossa, Fallen. Calma. Ele sabe que o cara tava chegando. Ele sabe... Ó lá. Ele já eliminou a opção da tripla. E aí, Fênix leva o Woody. Tentou mais um pique. Não conseguiu. Deixa a Molotov de lado. Tentou mais um pique. Repique. 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 Ó lá. Ih, o Feiro caiu da floreira. Ué, ele vai alinhar? Ó lá. Feiro. Fallen. Ficou bom até pro Mi BR. 2x3 com a C4 plantada? É honesto, ó. 2x2. Achou o round. É isso. Achou o round. Tem Molotov? Não tem Molotov. Abriram junto. Será que hoje tem o frente do Fênix? Fênix, ele sabe da tripla. Nossa, só que... Nem desconfiou. Nossa, o Tentou foi muito bode. O Tentou jogou demais. Sucesso moderno. É, velho. Calma. Olha aí. Nossa senhora, mano. Cara. Calma. Que negócio. É repetir demais, velho. Opa! Se o Feiro desmocar o Exit, ele se complica. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Virou. Virou. É? Ele é prole. Meu Deus. Meu Deus. Boltz devolve. 3x3. Vem a Molotov nele. Ele vai pra cima. Entrega o bomba. É 3x2. Contra a UD. Jota e Cielo. É GG. É OT. Tem smoke avançado. Cielo posicionou. Estão beitando pro Cielo. Será que o Fênix vem... Vem de co... Meu Deus. Nossa. Ele não faz ideia do que que tá rolando. Ele não faz ideia do cara da banana. Aqui acabou. Aqui é terceiro mapa. Aqui é terceiro mapa. Na Inferno, a Imperial ficou no quase... Poderia ter fechado nessa série por 2x0, mas ok. Último mapa, o Dust 2. Não foi um jogo fácil. O Vini arregaçou nessa partida. O FNX demorou pra encaixar, mas ele apareceu no round que a Imperial mais precisava. Ele tinha só uma Tech Mining e pouca vida. Mas o universo o favoreceu no time que ele precisava. 20, 20, 29... Aí, fomos juntos. E vai ganhar o pistol já pra não se complicar, né? Ou não. Parado, né? O cameraman dormiu. O cameraman dormiu. Então. Conteúdo, né? Pô, eu tô com o pé no drama. Eu não tô, rei. Aparentemente é Brasil contra Brasil aqui, velho. Caramba. Imperial, olha a latada que o Jota dá. O cara joga demais, mano. Se tu e o mapa, não sei quanto tempo. Uma hora vai perder. E todo time que sempre perde tal mapa, uma hora fica bom no mapa, velho. Pode ser daqui mil vitórias? Fala, hein? Tem dinheiro. Se eles tiram duas armas aí, velho. 22 ali. Nossa, o Shell solou o Boltz lá na B. E aí, é só pegar C4 agora. E aí, mano? Tá bonito. Tem um properapeuta. Como é que é os bagulhos? Ah, é. Nossa, o Palermo é um tiro proibido, hein? Eita, e queimou tudo. Nossa, o Palermo é um tiro que não podia, mano. Olha o tempo. 10 segundos. 10 segundos. O IBRZou. Oh. Vai abrindo. Nossa, tá na cara. E agora é só o feio no bombe. Meu Deus. Eu também. Ai, Woody. Seu que feliz, né? Alô. Estamos no início do Maranhão. Ai, que gostoso. Ai, que delícia, Boltão. Tem, tem, tem. É, tem aqui. Mano, os 4, 5 anos, é... Ainda mais encontramos algo que encontrou, né? Aquele do Woody, ele... Nossa senhora, aquele do Woody, ele fez a diferença. Beleza. Que a melhor arma do jogo. É, é que a galera não usa um, Pipão. É tudo no do Bolt, né? Estão indo pro B, é tudo nas mãos do Bolt. Nossa. Ou o Fer. E aí, tá sem tempo. Caramba. Eu lembro que eu acho que eu assisti umas partilhas desse campo, Michel. Eu, mano, nessa época, era a época que era o que assiste esse triagulo e não entende nada, velho. Mais um round pro Imperial aí, velho. E o Jota chegou pra ajudar. Mano, entrando lá. Opa. Morreu o Jota. E aqui acabou. Ó. Caiu o Fer. Virou da flecha, segurou legal o exit. Vai, queimou o Vini. Tá tudo na mão do Exit. Uma kill pra ele. O Vini devolve. O Vini. Queimou o Vini. Tá da B, é round. Tá na mão do Fênix. Ele tem estrela. Mas ele foi muito ligeiro, ele se... Foi. Ele botou num off... Adiantou, mano. Num off-angle ainda, Tigrão. Porque normalmente o cara fica de cima ali, né? E tá aí de novo o homem, velho. Molotov, HE. Turtle. Segura o primeiro. Aqui tem jogo. Aqui tem jogo. Voltália. Caiu o Voltália. O Fallen devolve. O Woody. É 2x3. O Vini. Pode acabar. Faz a smoke pra passagem. O Fallen... Caralho, o Fallen se joga. O Fallen tá louco. Vai vazou o cano. Ele vai passar a smoke dos caras. O Fallen tá maluco. Que bonito. O Fallen tá maluco. Que lindo. O Fallen tá maluco. 2x22. E é isso, guys. A Imperial classificou. O time tá muito bom. Eu repito, não tô falando isso por conta dos últimos resultados. Eu estou falando isso porque é nítido que o time tá evoluindo e tá evoluindo super bem. O time aprende com os erros. Então o trabalho do PC Maker, o Fallen tá sendo aí sensacional, tá ligado? Porque é nítido a evolução a cada partida, a cada campeonato. E eu vou falar, eles chegam forte pro Major. E aí, rapaziada, se inscrevam no canal pra me ajudar a realizar o sonho dos 1 milhão de inscritos. Tamo junto. Valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, que eu acho um 337. Falou. Tchau. 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 Tchau.